Mais um, hein? Mais um? Quer mais um? Vamos lá! Amém! Amém! A sua pele arde mais Que uma brasa viva no chão Você me leva e eu deliro Nos gemidos de emoção Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me serviu Na luz do luar, no sol de verão Você é desejo e eu sou paixão Eu te quero muito mais Só pra mim Você me quer, você me faz Prazer sem ti Você me quer de novo Eu sem pensar me levo Um beijo de paz, um raio de luz Na festa do amor você me serviu Na luz do luar, no sol de verão Você é desejo e eu sou paixão Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você